Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e agora sim, já no patch 0.5B, aqui já deu pra ver que eles já estão construindo as ruas, acabei de download aqui no meu jogo, eles já estão construindo as ruas, mas tá todas as casas com cocô, o jogo já carregou dessa maneira, não fui eu que fiz nada de errado, quando eu salvei o jogo e saí da última vez, não tinha cocô nas casas, agora todas as casas estão carregadas de cocô, e o problema é que isso vai acabar gerando doenças, vou ter que esperar a boa vontade dos coletores, tudo bem, eu tenho vários, Eu tenho várias, então não é problema, acho que eu tenho 3, 6, 9, tenho 12 no total, acho que eles conseguem limpar a tempo antes de dar problema, mas ficou visível aí que alguma coisa já tá acontecendo, as ruas pelo menos já estão sendo construídas, deixa eu ver aqui embaixo, é, já estão construindo as ruas de volta, então isso significa que agora sim eu vou poder dar upgrade nas minhas ruas, agora eu vou conseguir, eles não estavam construindo de maneira nenhuma, Pra quem lembra, foi mais ou menos lá no episódio 13, 14, eu construí essas duas ruas aqui, pra quê? Que eu queria fazer um teste de velocidade, né, pra ver qual que era a diferença, e depois eu acabei descobrindo que não era muita diferença não, mas de qualquer jeito, por uma questão estética, né, trocar as ruas depois que você já tem pedra sobrando, não é problema nenhum, né, caramba, esse cocô aqui, eu tô ficando preocupado, hein, mano, olha o tanto de rato aí, esse negócio aí, pelo menos não tem ninguém doente, né, Pelo menos não tem ninguém doente, trocaram ali, né, o ícone da cerâmica, né, agora é um pouquinho diferente, tem um potinho azul nela, né, antes não tinha, mas isso é só visual, e os caras tão trabalhando, aparentemente agora estão trabalhando, estão colhendo aqui a próxima leva ali de árvores, Mas assim, vou ser muito sincero com vocês, tá, em questão de desempenho, nesse patch 7.5b, eu não vi melhora nenhuma em questão de desempenho, tá, tamo batendo ali 990 de população, muito provável nesse episódio aqui chegaremos a 1k, tá, pode ser que esteja pesado esse mapa aqui dessa maneira, Olha, porque ele ainda é um mapa antigo, né, um save antigo, não sei como vai ser uma nova base, tá, então a gente precisa terminar essa série aqui, né, fazer um cale de população, E botar esse exército pra fazer uma batalha decente antes de acabar, né, pra gente ver como é que é uma batalha da boa mesmo ali, ó, com 144 soldados full equipados. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a questão dos estábulos, né, agora, vamos ver se tá tudo certinho, Ahn, não sei, tá, não sei ainda, pastoreando, ele tá com excesso ali, já era pra tá batendo carne, já era pra tá batendo carne, Tão construindo as ruas, tá dando um alívio ver eles construindo essas ruas, ó, o pasto ali, ele já tá fazendo ali o que deve ser feito, A questão da fertilidade aparentemente foi corrigida mesmo, né, de não mostrar, tava mostrando errado a fertilidade, né, tava mostrando, é, partes, né, do local onde tava muito fértil, tava mostrando que não tava, mas agora, pelo visto, foi corrigido, né, vamos ter que esperar aí o jogo carregar, né, que tem muita coisa na minha base pra ser, pra ser carregada, né, Eu acabei de dar load aqui no save, então, acho que tem que esperar um pouquinho pra ver se acerta essas coisas, Enquanto, todo esse barulhinho que vocês tão ouvindo de fundo, são ruas sendo construídas, tá, eu tenho ali 789 de pedra, vamos começar a dar upgrade aqui nas ruas, vamos lá, agora vai, hein, agora vai. Bom, eu acho que eu coloquei todas aqui pra, pra serem, pra tomar o upgrade, né, o jogo tá dando umas lagadas braba, 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 porque é muito construtor agora aí no trabalhar, né, Antigamente esses construtores ficavam, ó, eu tenho o máximo que eu posso pôr é 100, tá, o jogo só permite eu colocar 100, mas atualmente tem 102 construtores, É muita gente, mano, é muita gente construindo agora, porque, tipo, eles ficavam todos parados antes, sem ter o que fazer, a minha muralha foi toda construída, né, a muralha tá pronta, tá 100% construída a muralha, Todas as torres estão com upgrade, todos os meus quartéis estão nível 2, eu tenho recurso de sobra pra fazer o que eu quiser, eu tenho muito dinheiro, A única coisa que eu não tenho, que não veio comerciante, é tempero, né, então eu tô sem recursos de luxo aí pra distribuir, ó, mas agora eu tenho sabão, Que eu comprei também bastante, tem vela, tem móveis, tem cerâmica, tem vidro, barril, então praticamente todos os artigos de luxo tem, tem sapatos, as roupas, Eu tô quase conseguindo estabilizar, ó, já tem três sobrando ali, mas o mais importante é que já deu pra estabilizar, A ferramenta eu produzo minhas próprias ferramentas, é, armas, ó, eu posso ter um exército aqui de 206 full plate, tá, 206 full plate, Na verdade, menos porque tá faltando escudo ainda, né, mas tudo bem, o mais importante é a armadura e o machado, né, Alimentação, bem tranquilo agora a questão da alimentação, eu percebi que teve uma melhora na entrega de produtos do mercado, Tá, eu tive essa impressão, que porque assim que eu dei load aqui, eu já percebi que várias casas que estavam enrolando aí muito tempo Pra tomar o upgrade, é, elas já ficaram marcadas pra tomar o upgrade assim que eu dei load já, então, é, isso significa que os itens foram entregues, né, A impressão que eu tive é que quando, é, vira o ano, é, todos os cidadãos estão indo até o mercado pra reabastecer o abrigo, E sem interesse, se eles realmente colocaram essa feature, né, eu não vi se isso entrou realmente no patch, tá, Ó as ruas aí, ó, pronto, não sei, os caras pararem de me encher o saco, né, mano, pô, galera, Quando eu não construí a rua antes, era porque eu precisava da pedra pra fazer coisa mais importante, Depois que eu tive a pedra pra fazer as ruas, as ruas não eram mais construídas, tá, Foi simplesmente, nossa, nasceu 23 animal na fazenda, Que isso? 9,95 de população, hein, Será que vai? O jogo tá muito lagado, mano, muito lagado, Porque tem muita gente indo fazer coisas que estavam paradas pra fazer faz tempo, tá, Então é por isso que o jogo tá dando essa miguelada toda, Deixa eu dar uma olhada na minha produção de carvão, porque mudaram, né, aqui o carvoeiro, Agora cabe 4 pessoas aqui, ó, então vamos ver quanto carvão eu tenho, 300? Não, tem muito carvão já, tá gastando lenha à toa, Ocupou todos os carvoeiros, ó, Um carvoeiro só trabalhando aqui, acho que com 2 pessoas é o suficiente pra mim, Ó, ele mostra aqui qual que é o ritmo de trabalho, tá, Quando você vai tirando as pessoas ali, ó, ele vai mostrando ali que vai decaindo, É, agora não tá mostrando por quê, É, agora ritmo de trabalho 100%, mas caiu tudo ali, Mas vou deixar 2 carvoeiros só trabalhando, ó, Pronto, e tome rua, né, As ruas principais eu acho que eu já coloquei pra dar upgrade, Faltou essa aqui? Não, tá melhorando já, As ruas principais eu acho que já foi já, né, Eles estão limpando o lixo nas casas, tá acontecendo, Comparado com a maneira como eu comecei o episódio, Como os coletores de solo estão nos cantos, né, Então tá fazendo com que eles limpem primeiro as periferias, Pra depois chegar nos grandes centros, né, Vamos ver se falta muita casa aqui pra tomar upgrade, Ó, aqui falta essa aqui, mas talvez, Ah, é atratividade, essa aqui é o problema, ó, Essa aqui é atratividade, vamos construir aqui pra ela, Alguma coisa aqui pra dar mais atratividade pra ela, Essa estatuazinha vai dar? Vai pra 84, é pouco, Ó, o que que falta aqui de... Tem a estátua grande aqui, Faltou a estátua pequena, né, Aqui, ó, vai pra 91, pronto, né, A questão dos construtores, mesmo assim, Ficou meio estranho, né, O fato deles usarem agora, É, os carrinhos de mão, É, a impressão que eu tô tendo até o momento É que não tá fazendo diferença, Essa é a impressão que eu tô tendo, Vamos ver se tá matando aqui os animais no pasto, ó, Deixa eu ver, Será que é bom eu... Ó, 19 já deu aqui, Vamos tentar setar de novo aqui, ó, Confirma, Tá vendo aqui, ó, Abastecendo ração, Mas já era pra tá, Já era pra tá matando já os bichos, Aqui também, ó, 18 de 9, Né, a área de passo já tá definida, Essa área aqui, Então tá tudo certo, Aqui tá certo, ó, Abatendo carne aqui, Abateu, beleza, Sabe o que eu posso fazer de repente? Ó, esse aqui também tá certo, Esse aqui, Esse aqui deu errado, Eu vou tirar os dois, E vou colocar outros dois, Vamos ver se eles vêm pra abate, Não, Tão abastecendo ainda, É, Vamos ter que esperar pra ver, né, mano, Se vai funcionar mesmo, Esse aqui também tão abastecendo, Ó, Esses passos aqui também, 15 de 9, 15 de 9, Vamos esperar mais um tempinho, Como eu falei, O meu save tá muito pesado, Né, Ainda mais que essas construções de rua aí, Ó, 9 de 9, Aqui tá certo, E aqui tá certo também, Beleza, Esses aqui, Tá ok, Então provavelmente os outros vão ficar também, Ó, Isso aqui andando de carrinho aqui, ó, É tudo construtor, E os caras tão andando de carrinho e cesto, Olha que chique que esses caras tão, Aqui, ó, Construtor de carrinho e cesto, Né, Mas não faz muito sentido eles, Né, O carrinho aparecer do nada, Eles podiam trocar o cesto por o carrinho, Né, Fabricar o carrinho, Usaria tábuas aí, Né, Não faz muito sentido depender do salgueiro, Pra fazer o cesto, Né, Que no caso é o Junco, Chegou um comerciante, Agora a gente sabe, Né, Que o comerciante tá disponível, Muito obrigado pela atualização, Mas clicar nele não leva direto pro mercado, Pro mercado não, Pro centro comercial, Né, Você tem que ir até o centro comercial, Não tem jeito, Vamo lá, Que que cê tem aí pra mim, Quero, Me dá a pedra, Comprar tudo, Comprar o sebo também, Manda, Comprar o sabão, Manda, Agora o sabão vai pros hospitais, Né, Comprar também, Aqui ó, Os de bom, Que mais, Comprar carne, Comprar carne também, Qual o problema, Nunca é demais, Comida, E o resto, O que que ele compra e vende, Ah, Ele tá comprando, As roupas, Né, Meu, Vocês não tem noção de como o jogo tá lagado, Eu tenho que esperar eles construírem todas as ruas, Pra ver se melhora, Tá, Porque muito desse lag aqui, Provavelmente tá sendo por causa das ruas, Ó a pedra minha, Eu comecei com 800 de pedra, O episódio de hoje, Já tá em 322 já, Será que vai bater mil, Mil pessoas, Ih, Acho que tem ataque esse ano, Deixa eu já me preparar aqui, Pronto, Coloquei o 144 aqui, A Atica encostou, Olha lá, O jogo já me avisou que a Atica tá lá em cima esperando, Vamos trocar uma ideia, Olha o tanto de soldado, Vamos trocar a ideia com a Atica aqui, Cadê ela? Vem cá minha filha, O que que você tem de bom pra mim? É, Agora você tá entunada na pedra, Né, Agora que não precisa mais tanto, Mas vamos comprar, Né, Nunca é demais pedra, Agora nos mapas novos tem a Mega Rock, Né, Que é a pedra que tem 1200, Muito bom, O ferro tá zerado, Vou comprar todo esse ferro aqui dela, Comprar e transferir, Minhas ferramentas grandes acabaram, Vamos comprar algumas aqui, Porque eu não tô fabricando, Comprar aí umas 20, Tá bom, 24, Ferramenta eu mesmo tô fabricando, Vamos comprar esse peixe, Comida, Gente, Estragar, Estragou, Tá, Dinheiro infinito, Marcelão tá voando, Compro carvão também, Certo, Sexto ela compra, O restante, Tudo certo, Né, Ferramenta eu mesmo tô fabricando, Show de bola, Ó, As ferramentas grandes, Tudo indo, Sendo gasta agora, Porque tava faltando, As ferramentas que eu parei de produzir, Né, Dá até pra comprar mais aqui, Se marcar, Deixa eu ver se eu consigo aqui, Comprar, Todas, Vai, Pronto, Comprei todas as ferramentas grandes, Limpei a Ática, Deixa eu transferir um gold aqui, Tá, Tá, Eu acredito, Tá, Eu acredito que, O meu mapa tá lentão assim, Tá travado assim, Porque, Ele é um mapa ainda, Que tá com a seed antiga, Tá, Eu, Talvez, Começando um novo, Um novo mapa, A gente tenha uma melhora aí, No desempenho, Tá, Mas isso eu tô, Puxando a sardinha, Muito pro lado dos desenvolvedores, Tá, Eu tô chutando, Pode ser que não, Né, Eu vou esperar todos os soldados chegarem aí, No ponto onde eles tem que chegar, E aí eu coloco o pessoal nas torres, Ó, Já encontrei um bug aqui, Já encontrei um bug, Tá dizendo aqui, Que a casa vai ser abandonada, Que a atratividade, Porque a atratividade tá baixa ao redor, Tá, A casa, Ela tá no nível máximo, Já ela precisa de 85 de atratividade, Tá, A casa nível 4, Foi quando eu construí a estátua aqui ao lado, Tá, E ela tá atualmente, Com 91 de atratividade, Então não faz sentido nenhum, Essa casa aqui tá com esse problema, Faz sentido nenhum, 998 de população, Vai dar, Vai bater, E chegou mais um comerciante, É o cara dos temperos, Esse cara vende temperos, Olha lá, Falei, E tá vendendo baratíssimo, Deixa só esperar transferir meu dinheiro aqui, Né, Ele tá vendendo também, Vamos transferir aqui, Peraí, Deixa eu parar aqui, De trazer, Deixa eu botar aqui, Que tem 240 já, Vai parar de trazer roupas pra cá, Certo, É, Ele compra armaduras, Vamos ver, Que a gente consegue comprar, De tempero dele aqui, Tempero, É, Moneys, 997 de população, Comprar, Vamos transferir, Mais armadura, Eu tenho 84, Sobrando, E já tá, Todos os soldados, Já, No esquema, Vamos transferir aqui, Vamos aumentar isso aqui, Pra 50, Vender aqui um pouquinho, Dessas armaduras, Morreu mais um aldeão, 996, Eu não tenho dinheiro pra comprar, Tudo isso aqui não, Marcelo, Você tá maluco? Importante pra mim aqui, É o tempero agora, Só aqui no, Na troca aqui de armadura, Por tempero, Isso porque tá no valor normal, Tá, Se tivesse no valor bom aqui, Aí o negócio ia ser bonito, Pronto, Consegui comprar todos os temperos, Vamos comprar essas conservas aqui, Também de, De frutas, Vale muito a pena, Comprar frutas, Nos mercadores, Já que, É meio complicado aí, Você manter um bom estoque de frutas, De vitamina C, Então, Sempre que você tiver oportunidade, Se tiver um dinheirinho sobrando, Compre as frutas, Compre as conservas de fruta, Muito bom, Vou comprar tudo aqui, 910, Também é complicado, Eu ficar, Dando dica nessa altura aqui, Porque, Tá completamente desbalanceado, Aqui o meu save, Tipo, Eu tô muito overpower, Muito, Muito overpower, Não tem condições nenhuma mais, Do jogo conseguir me derrotar, A não ser, Né, Antes, Pela falta de madeira, Né, Mas agora, Né, Pelo patch aí, Vai, A madeira vai começar, Ó, Já tô vendo umas árvores aqui, Que, Que tão se espalhando aqui, Ó, Tá vendo essas árvores aqui, Aqui, Não tinha essas árvores aqui, Ó, Essas árvores não estavam voltando a nascer, Ó, Aqui embaixo, Tanto de árvore já, E tá chegando mais um comerciante, Né, Só vinha três antes, Ó, Agora já tá vindo mais, Show de bola, Show de bola, Essa aqui é essa rua, Já dei upgrade, Né, Não, Mas eu vou dar agora, Agora, Faltou as ruas periféricas, Né, Eu só dei upgrade nas ruas principais, Agora eu tô fazendo as periféricas, Essa aqui já tá feita, Essa aqui tá feita, Melhorando, Melhorando, Essa aqui também, Essa aqui eles nem constru, Ah, Tá melhorando também, É, Aqui nem conta, Né, Essa aqui do lado de fora aqui, Mas eles construíram, Essa rua aqui, Ó, Ficou muito tempo pra construir, Não construíram, Deixa eu tirar aqui, Pronto, A gente podia melhorar, Essa daqui, Né, E passar ela direto, Né, Os quatro cantos, Já que agora constrói, Podia aproveitar, Assim, Até o canto do mapa, Deixa eles ir construindo aí, 996, As casas tão sendo limpas, Comprei tempero, Então agora o meu lucro vai explodir de novo, Show de bola, Vamos aguardar pra ver esse próximo comerciante aí, Quem que é, Muito rato, Né, É por causa do lixo, Eu acho, Mas, Eu tenho os catadores, Caçador de rato, Tá, Eles estão, É porque tinha muito rato, Ó, Essa aqui é a minha visão, Dos caçadores de rato, Ó, Nossa, Tá construindo um monte de coisa, Ao mesmo tempo, Que não dá nem pra saber o que que é, É, Essas casas aqui, O caçador de rato não tá pegando, Exatamente essas casas, Então eu vou fazer o seguinte, Ó, Vamos meter mais um caçador aqui no meio, Aqui, Dinheiro não é problema, E nem população, Deixa eu colocar ele aqui, Ó, Ele consegue pegar tudo aqui, Essa casa aqui não vai ser pega, Tem que arrumar aqui, Ó, Depois construir, Esse caçador de rato, Tem que tomar cuidado, Né, Ó, Aqui, Essa daqui também, O caçador de rato não tá pegando, Então tá realmente fazendo rato, Onde o caçador não tá indo, Tem que tomar cuidado, Botar mais um caçador aqui, Não tô nem aí, Gente, Eu tenho dinheiro, Tá, O importante é não deixar os ratos nas casas, Não vai começar a subir, Aí vai ter uma epidemia de, De febre, Peste bubônica, Olha lá, Já tá rolando, Hein, Já tá rolando, Febre de mordida do rato, Ó, Eita, O bagulho tá louco, Vamos ver se tem mais rato aqui pra baixo, Tem que tomar cuidado, Se começa a espalhar essa, Essa epidemia aí, Eu me lasco, Ó, Vou ajustar esse aqui, É, Esse aqui na verdade, Ele já tá num bom lugar, É esse aqui que eu tenho que ajustar, Esse aqui, Ele tem que pegar essa área aqui, Tá, O custo mensal, Do caçador de rato, Né, É oito, Mas ele é irrisório, Né, Em comparação com, O fato dele limpar os ratos, Deixa eu ver se aqui tá, Ó, Aqui tá pegando, Essa área toda aqui tá ok, Tá quase limpou toda, Ó, Tá pegando, O coletor de lixo tá pegando, Todas as casas ainda aqui, Já, Já ele termina, Deixa eu ver se aqui tá pegando, Ó, Essas casas aqui não tomaram upgrade, Acho que tá faltando atratividade, Vamos ver, Oitenta, Putz, Setenta e cinco essa aqui, Mano, Por que setenta e cinco só? Tem uma estátua grande aqui, A estátua pequena, Ah, Eu acho que essa estátua aqui, É, Ficou meio estranho aqui, Porque essa estátua aqui, Ela já tá dando atratividade pra cá, Então fazer ela aqui de novo, Não faz sentido, Eu tenho duas muito perto, Uma da outra, Vou tirar essa estátua daqui, E colocar outra decoração, Nesse ponto aqui, Pra onde eu levo essa bexiga aqui agora, Ou simplesmente desconstruo, Aê, Pomba, Milão de população, Milão, Vamos lá, Agora tem uma notícia aí, Que não sei se é verdade, Tá, No fórum lá, Ó, Baixou pra nove 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 de novo, No fórum lá, Tava rolando que o máximo de população, Tava capado em mil, Tá, Vamos aguardar, Pra ver se passa de mil, Né, Se não passar de mil, A gente sabe que a notícia é verdade, Mas pode ser que nesse, É que também eu não vi nada, Nos patches, Dizendo de população capada, Tá, Pode ser só boato mesmo, Então, É só testando mesmo, Pra saber, E é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora, Né, Eu tenho um máximo de população ali, Que vai até mil, Cento e setenta e nove, Né, Vamos aguardar pra ver, Ó, Tá tirando a estátua daqui já, Eu vou fazer outra estátua aqui, Pra ver se eu consigo meter essa, Atratividade lá pra cima, Acho que um templo aqui vai bem, Porque eu já tenho uma estátua aqui, Ó, Eu poderia, Talvez, Mudar ela pra cá, Né, E aí ela daria mais atratividade, Mudar ela pra cá, Ela pega ali, Ela pega essas casas, Onde ela tá aqui sim, Então não faz sentido eu tirar ela daqui, É, Porque tem uma aqui, Uma casa que não tá pegando, Mas ela tá com 87 de atratividade, Só faltam os itens, Beleza, É que essa aqui que tá me preocupando, Ela tá com 75 só, E aí as decoração boa mesmo, É esse parque grande, Que no caso já tá afetando, Essas casas, Eu não sei porque que essa casa ficou com 75 só não, Viu, Não faz sentido, Realmente, Eu vou tentar construir ali, A estátua pequena, Que pega uma área boa, Assim, E construir, Esse parque aqui, Tem dois, Tem o parque, Tem o santuário, Eu acho que o santuário, Ele pega uma área maior, Vai pra 82, E aí depois eu posso dar upgrade, Nesse santuário aqui, Vamos ver se a gente consegue, Passar de mil de população, Aparentemente, A população de rato, Tá sendo, Controlada, Né, O nível, Ó, Aqui, Por exemplo, Não tá pegando, Essa casa aqui, Não tá, Eu não sei se não tá pegando, Deixa eu ver aqui, Eu tenho um caçador de rato, Em algum lugar, Por aqui, É, Esse aqui, Tá limpando os celeiros, Tá, Esse aqui, Ele tá mantendo a área de celeiro aqui, Livre de ratos, Ó, Esse aqui, Eu posso puxar um pouco mais pra cá, E aí, Eu consigo, Cobrir toda essa área aqui, Assim, Vamos ver se resolve aí, O problema dos ratos, Vamos ver como é que tá as doenças, É, Escorbuto, Tá faltando vitamina C aí, Mas eu tenho, Eu comprei, Tem fruta pra cacete agora, Queijo pra cacete, Verdura, Pão, Carne, Então, Não tem problema nenhum de alimento, É só distribuição mesmo, Como sempre, Nada mudou, Nessa parte, Nada mudou, Não veio ataque, Eu espero que venha um baita de um ataque, No próximo ano, Aqueles que tem que pagar 20k, Pra não tomar o ataque, Pra gente poder finalizar essa série aqui, Com a chave de ouro, Uma mega batalha, Mas é o que eu falei pra vocês, Eu tô muito desbalanceado, Não vai ter nada que o jogo vai mandar, Que vai conseguir balançar a minha economia, Né, Se eu for burro, Vai, Que no caso é mandar os exércitos pra cima, Né, Mas se eu me manter atrás das muralhas, Com os soldados aguardando, Os caras entrar, Dificilmente aqui vai ter alguma coisa, Que vai me prejudicar, Ó, Até o momento, Não matou o rebanho, Tá, Eu vou tentar abater aqui, As 10 manualmente, Só pra gente ver se, Se resolve, Porque senão vai diminuir ainda mais, Aqui a qualidade do meu pasto, Né, E vai detonar tudo aqui, Então eu vou tentar abater manualmente, Só pra gente ver, Tá, Mas era pra isso aqui ter sido resolvido, Tirar 9 aqui, Aí, E aqui também, Né, Nossa, 15 aqui, 6, Esses pastos aqui, Faltou melhorar, Né, Melhorar aqui esses dois pastos, Antes que eu esqueça, Era pra ter abatido aqui, Droga, Abater 6, Pronto, Vamos ver se vai rolar o abatimento manual, E depois estabiliza, Mas ainda tá pastoreando, Tá, Não tô vendo melhora não, É, A parte ali de, Da integridade da estrutura, Né, Tá em 55%, Né, Então o pessoal tem que vir aqui, Arrumar isso aqui, Urgente, 61 tábuas de madeira, Pra consertar, E 11 pedras, Né, Manter, As construções aí no jogo, É, Tá meio caro, Né, Não tá legal não, Vou dar upgrade nesse, Bagulho aqui, Vamos ver se dá pra, Então, Não tá, Não tô conseguindo clicar, Pra dar upgrade, Que é isso, Acho que acabou bem na hora, O ferro, Acabou o ferro, Preciso comprar, Deixa eu ver se eu tenho ferro, Pra produzir, Tenho ainda, Ainda tenho, Tá produzindo, Deixa eu ver como é que tá aqui, Vamos ver, Fundição, Tá produzindo, Ok, E essa daqui, Também tá produzindo, É que eu tô gastando muito nas armas também, Né, Então, Pra dar aquele upgrade ali, Vou ter que esperar, Chegar o comerciante vendendo ferro, Então, É, Tecnicamente aí, Todas as casas estão, Nível 4, Nasceu mais 3 aldeões, 999, É claro, Né, Que o jogo não ia, Né, Dar mais aldeões, Do que é isso aí, Morreu um de velhice agora, Show de bola, Muito obrigado, Viu joguinho, Por que que eu tô falando, Tecnicamente, Que todas as casas, Porque, É, Essas daqui de cima aqui, Elas tão com a atratividade, Já o suficiente, Pra ficar no nível 4, Só não tomaram o upgrade ainda, Não sei porquê, Não me pergunte, Faz uma pergunta fácil, Essa daqui, Eu não sei, Tá, Mas eu acho que essa, Atratividade dessa casa aqui, Bugou, Não faz sentido, Ela tá em 82%, Com todas as, Essa atratividade, Em volta dela aqui, Tá, Essa estátua, Pega ela, Essa estátua, Pega ela, Esse templo, Pega, Esse parque, Pega, Esse daqui, Não, Esse aqui não pega, 998 população, É, Eu falei, Cheguei a comentar no episódio passado, É muito difícil subir a população, Quando passa ali, Do ano 70, Exatamente, Por esse motivo, Né, De que, É, Todo mundo que nasceu, Lá no começo da série, Tá morrendo de velhice agora, Então, É, Fica bem difícil, Balancear realmente, A população, Né, Você consegue, Estabilizar a sua população, Quando você, Ah, Deu upgrade, Lá em cima da casa, Aqui, Agora vai, Você consegue, Balancear a sua população, Né, Mas, É, Fica muito difícil realmente, Crescer a população, Depois do ano 70, Essa é a impressão, Que eu estou tendo, Atual no jogo, Então, Eu mandei aqui, Abater, Mas não estão abatendo não, Tá, Nem aqui, Nem aqui, Nem aqui, E nem aqui, Como eu falei, Pode ter algo a ver, Com o save antigo, Mas eu acho difícil, Né, Vamos aguardar o ano que vem, Né, O nascimento de novos aldeões, Para ver se passa de mil, Bora, Entramos no ano 87, Nasceram dois novos aldeões, Estamos capado, Em mil de população, E aparentemente, Não passa de mil mesmo, A pegada é essa aí mesmo, Tá capado realmente, Olha o tanto de gente, Que vai nos mercados agora, Vira um pequeno inferno, Nasceu mais 12 animais, Na fazenda, E vamos ver se eles estão, Olha, A casa aqui, Tomou upgrade, A outra aqui, Que faltava, Só falta essa aqui, Agora que está com 82, De atratividade, Mas eu estou dando upgrade aqui, No templo, Vamos ver se vai bater o suficiente, Desse lado aqui, É, 83, 86, Vamos melhorar essa aqui, Para ver se, Melhora a atratividade, É, Só falta essa casa aqui, A atratividade dessa casa, Mas, É como eu falei, Né, Tecnicamente aí, Todas as casas nível 4, Né, As que não estão, É porque, Essa aqui, Eu estou achando muito estranha, Essa casa aqui, Ó, Está com 82, Eu não consigo, Eu não estou me conformando, Mano, Que essa casa está com 82, De atratividade, Mas tudo bem, Tudo bem, Milão de população, Show de bola, É isso mesmo, Tá galera, Milão de população, Está capado, Os desenvolvedores, Confirmaram, Né, Tinha um desenvolvedor lá, Que ele falou, Que ele estava com, Uma capacidade de população, Durante os testes, Lá de 1200, Mas que realmente, Por, Por o jogo, Ainda não está, 100% otimizado, Né, Eles mantiveram, Aí, Capado em mil, De população, Para não ter muito, Problema de, De lag, Né, Mas o problema de lag, Ele dá, Antes de mil, Pode ficar tranquilo, Que bem antes de mil, Ali pelos, 600 de população, Você já começa a sentir, Tá, Vamos ver aqui, O que esse cara, Tem de bom, Para mim, Nada, Né, Não tem nada, De bom, Para mim, Cara, Vagabundo, Ah, Nem sexto, Precisa que ele vendia a sexta, Sai fora, Sai daqui, Tem a taxiana, Deixa eu meter a galera, Aqui para dentro das torres, Já, Que o bicho vai pegar, Bom, Para quem está curioso, Né, Esse aqui é o meu quadro, De, De profissões no momento, Né, Quando eu coloco todos os soldados, Aí, Para trabalhar, Todo mundo na guarda, Todos os postos, Aí, De, De trabalho cheios, Né, Eu coloquei 100 construtores, E desses 100 construtores, 100, Estão trabalhando, Não sei aonde, Mas eles estão trabalhando, Eles devem estar reparando, Né, Deixa eu ver, Se eu consigo focar em alguém aqui, Ó, Vamos ver como é que fica aqui, Isso aqui, É, Vagando, Incapaz de trabalhar, Não, Não estão reparando nada, Eles só estão vagando mesmo, Tá, Não estão fazendo nada, Ó, Praticamente todos os construtores, Estão só parados, Estou clicando aqui, Para ir trocando, Não estou vendo nenhum construtor trabalhando, Então, Isso significa que, Não está usando, Não, Essa galera aí, Não, Vamos diminuir isso aqui, Pronto, Diminui para metade, Ó, 50 construtores, O jogo está dizendo, Que está usando todos, Mas, Acho difícil, Mas difícil acreditar, Chegou um comerciante, Não, Só por enquanto, Tem só aquele lá mesmo, Vamos ver como é que está, A minha questão aqui, De armamento, De ataque, Né, A distância, Eu tenho, 143 arcos, As bestas, Já estão todas com os soldados, Tem tempero ainda, 133, Eu compraria mais um pouco de tempero, Se chegar aí, Eu compro mais um pouco de tempero, Mas, Tá bom, Agora só, Falta aquele ataque bonito, Né, Para a gente finalizar com chave de ouro, Ó, Essa casa aqui, Deu bom, Subiu para 86% de atratividade, Eu achei que não ia dar, Mas, Quando eu dei upgrade aqui no templo, Aqui, Ela bateu a atratividade necessária, Essa aqui, Já está com a atratividade necessária, Só falta entregar os tipos de alimento, Só tem queijo na casa, O restante está tudo lá, Já que precisa, É só falta entregar mesmo, Os outros dois tipos de alimento, Que eu tenho, Tá, Só não entregaram, É, Essa aqui, Provavelmente deve ser a mesma coisa, Um pão, Tem pão lá, Mas faltam os outros tipos de alimento, Ok, E desse lado aqui, Essa maledita aqui, Ficou com 84%, Faltou 1%, Parece filha da mãe, E pior que não tem nada, Nada que eu consiga construir, Nessa distância aqui, Que bata lá, Será que talvez um jardim, Um jardimzinho esticadinho aqui, Vai? Aqui? Não, Não pega, Jardimzinho esticado, Não pega, Tem uns que pegam mais distante, Né, Esse aqui pega lá, Não, Esse aqui é 4 de tamanho, A estátua já tem, Mas, Não pega lá, Olha lá, Essa estátua aqui, Já está pegando lá, Está junto com essa aqui, Ela já está dando atratividade, Para lá, Falta 1%, Para aquela casa ali, Bater o máximo, Esse jardimzinho aqui, Também não chega lá, Fica no limite, Opa, Saqueadores avistados, Ah, Mas eu não queria saqueadores, Eu queria o ataque brabo, Foram avistados aqui, No lugar onde não dá, Para avistar nada, Eu quero o ataque dos bão, Isso aqui é meia boca, Olha aí, Que beleza, 157 saqueadores avistados, A maior parte deles, Vai vir por aqui, Eu posso simplesmente, Pegar, Esse quartel aqui, Essa galera, E trazer para cá, Do mesmo jeito que eu fiz, No episódio retrasado, Eu acho o passado, Traz daqui para cá, E traz daqui para cá, Aqueles outros, Que estão vindo pelo outro lado, Eu não preciso nem me preocupar, Eles vão, Bater de cara no muro lá, Não tem como, Eles causar nada lá, De que seja realmente, Um dano substancial, O maior problema, É aqui mesmo, Vamos soltar a pausa aqui, E vamos ver, Como é que vai sair, Essa brincadeira, Eles vão vir no portão, O jogo está muito lagado, Desculpa, Mas, Não é meu computador, O computador, De fato, Não é ruim, É o jogo mesmo, Não tem o que fazer, O forte, É forte mesmo, Olha o arregaço, Que o forte faz de flecha, Nos caras, Tem 24 soldados, Aqui dentro, Armado, Imagina, Esses caras vão fazer alguma coisa aqui, Não vai fazer nada, Olha lá, Vamos dar uma olhada no outro muro, Aqui, Aqui é bate e volta, Aqui eles basicamente, Não conseguem fazer nada, Eu tirei os soldados daqui, Eu posso pegar esses soldados, E colocar aqui, Olha lá, Eles vão sair de dentro do quartel, E eu vou vir para cá, Mas eu não vou conseguir fazer nada aqui, Esse muro aqui, Está bem seguro, É, Aqui foi o seguinte, Aqui eles vieram no portão, E eu trouxe a galera toda para cá, Aqui eles defenderam, Aqui está tranquilo, A gente vai pegar essa galera aqui, E levar para lá, Eu fiz eles passarem direto, Era para ter deixado eles aqui, Volta aqui todo mundo, Volta para cá, Aí, Chegaram a destruir um muro meu, Eles estão matando aldeões, Que estão para o lado de fora, Infelizmente isso aí não tem, Muito o que fazer, Mas também, Matou quantos? Um? Olha o pau quebrando aqui, Olha lá, Já era, Tem até um javali apanhando na brincadeira, Nem o javali escapou, Escapou? O javali ainda vai ir batendo nos caras, Bom, Eu preciso de um ataque de verdade, Para finalizar essa série, Provavelmente eu farei, No próximo episódio, Eu queria ter finalizado a série aqui já, Mas eu vou deixar chegar um ataque decente, Para a gente poder finalizar com chave de ouro, E ver o que esse exército consegue fazer, Contra um ataque brabo mesmo, De verdade, Beleza? Finalizar por aqui, Essa atualização 7.5B aí, Para esse mapa aqui, Aparentemente não fez diferença nenhuma, Aparentemente, Em termos de otimização, Mas também é um mapa que não dá para tomar como base, Está ridiculamente pesado esse mapa aqui, Mas vamos ver, Próximo episódio a gente faz uma batalha épica aí, Para finalizar essa série, Com a chavezinha de ouro, A gente se vê lá, Valeu, Falou! E aí E aí Obrigado por assistir